Novinho Punk 4 No jedem da vitaria João do coque Na cena Pega Cês toda dia de maldade eu não quero saber do estresse Pra aliviar Nós pode fumando um beck Vo te botar de lado, de frente de estres kork Quero ver você gemendo em cima da minha piroda Só pra aliviar o estresse e tirar a roupa como eu vou te falar Novinha fica de paz e fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz de fazer louco A novinha que do pai é te chacoalhando a fuga Novinha me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fuma um pra nós foda em câmera lenta Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada, que o GW te escolheu Mas vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Novinha me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós foda em câmera Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar Vamos fumar um pra nós foda em câmera lenta Novinha me põe de quatro NB no beat Novinha me põe de quatro É sucesso É mano, DJ Sexto é dia de maldade, eu não quero saber do estresse Pra aliviar, nós fode fumando um beck Vou te botar de lado, de frente, de costa Quero ver você gemendo em cima da minha piroca Só pra aliviar o estresse, tira a roupa, como vou te falar Novinha me põe de passe, fuma um pra relaxar Extremamente ele é capaz de fazer loucura A novinha aqui do país é se chacoalhando a foda Novinha me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós foda em câmera lenta Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada, que o GW te escolheu Vai ter enxereta que meu pau é todo seu Novinha me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós foda em câmera lenta Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar Vamos fumar, vamos fumar um pra nós foda em câmera lenta Novinha me põe de quatro E nem bem no bicho, lança que eu sei rir Novi numi quanti quatro Novi numi quanti quatro, aproveita que eu tô podendo estar